A violenta colisão foi na esquina das ruas Iguatemi com Tuiuti, no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. O vídeo das câmaras de segurança enviados pelo Daniel mostra o momento do impacto da moto que trafegava na via preferencial, que é a Iguatemi, e colide com um jipe Compass, que vinha pela Tuiuti. Populares imediatamente acionaram socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegaram ao local e iniciaram o atendimento das vítimas, o casal que estava na motobis. Os dois tiveram ferimentos graves com suspeitas de fraturas nas pernas e braços. Foram estabilizados no local e removidos para o hospital. O número de acidentes aqui na rua Iguatemi, esquina com a Tuiuti, no Pinheirinho, tem sido crescente. E os moradores aqui do entorno pedem providências, querem a instalação de redutores de velocidade, radares eletrônicos, enfim, instrumentos que ajudem a reduzir a velocidade aqui no local, porque parece-nos que o item prudência não tem funcionado por aqui. Tiago dos Santos, que mora próximo à esquina, já testemunhou vários acidentes e fala sobre o excesso de velocidade no local. O problema é que aqui é uma via muito do lado da avenida, né? Então a via, eles desviam da avenida para cortar, vamos dizer, uma distância e acaba sendo uma via muito rápida. Tem uma lombada ali, uma lombada de 50 metros daqui, mas uma lombada não adianta. Colocar a lombada lá em cima, chega aqui, acelera, que é uma via fácil de andar, reta, né? E daí acontece, daí um corta frente do outro e acontece o acidente, acontece a fatalidade. Gabriel Aguiar trabalha na empresa que fica na esquina e também já testemunhou muitos acidentes. Viu, isso aqui não está escrita a quantidade de acidentes que quase aconteceu aqui, por poucos milímetros mesmo, ou metros. O pessoal passa muito rápido, é um absurdo isso aqui. E muitos que aconteceram como esse agora? Muitos, muitos. E o pessoal tem gente mais antiga aqui que com certeza presenciou acidentes aqui graves. A condutora do jipe Compass não se feriu e permaneceu no local prestando socorro às vítimas. A reivindicação da comunidade será levada às autoridades de trânsito de Pato Branco.